Antes de começar esse vídeo, eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu clicar no botãozinho jogar, porque eu quero ver tudo que tá rolando nessa atualização eu acho que tá muito, muito, muito incrível, só pelo que eu já vi, parece tá muito legal então já no começo do vídeo, todo mundo deixa um like, se inscreve no canal e ative o sininho porque eu vou clicar em 3, em 2, em 1 e prontinho! Já podemos começar, Robobo! Você tá animado? Muito animado, Noila! Que legal! Então vamos começar, porque pessoal, o PK-XD acabou de liberar o spoiler da nova atualização Exatamente! Agora a gente sabe tudo que vai ter na nova atualização e a gente pode também mostrar pra vocês porque antes esse carinha bem aqui já sabia, só que ele não podia contar nada Agora você pode, né Robobo? Agora sim! Então, muito, muito, muito legal! Então, ó, a gente tá aqui na baixa da fofoca, Robobo, porque eu tô com medo como isso é muito secreto, alguém pode acabar escutando então é melhor a gente ficar aqui dentro e mostrar pra galera só o spoiler, beleza? Beleza então, mas cuidado que as paredes têm ouvido também, viu? Como? O que você quis dizer com isso? A parede tem ouvido? É um ditado, Noila! Ah, tá bom, tudo bem! Ai, que susto! Eu pensei que ia ter uma orelha aqui na parede e ia sair uma orelha do nada Mas tudo bem, pessoal! Vamos acessar aqui então o nosso super tablet! Deixa eu procurar o meu super tablet onde ele tá porque esse tablet dá acesso à internet pra gente poder ver as coisas, né Robobo? É verdade! Então, vamos lá! E com isso a gente vai conseguir ver o super e-mail que o PKCD mandou pra gente! Olha só que legal! E já de cara a gente consegue ver essa foto linda que o PKCD mandou pra gente que é a foto que tava no começo do vídeo, né Robobo? É isso mesmo! Muito bonita essa foto! Muito, muito, muito bonita! Olha só! A gente tem então a tela de atualização do jogo, né galera? Vocês sabem que sempre, sempre, sempre que o PKCD vai atualizar eles lançam essa foto pra gente que é provavelmente a foto que vai tá lá na atualização do jogo bem na capa! Olha só o tanto que ela é bonita, Robobo! Vamos então analisar tudo que a gente tem nessa imagem porque através dessas imagens da atualização a gente já consegue saber tudo que vai ter na atualização, não é verdade? É verdade! Pelo menos a gente tem uma ideia, né? É! E então, como eu tô olhando aqui, eu vou falando e você vai me dizendo se é verdade ou não, tá bom? Se o que eu tô vendo tá certo ou não! Mas ó, antes da gente continuar olhando, eu queria lembrar todo mundo que no meio desse vídeo vai ter uma palavra secreta escondida! E quem comentar a palavra secreta vai ganhar um super coraçãozinho no comentário, tá bom? Então deixem aí o comentário de vocês porque aí eu vou dar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Agora vamos lá, deixa eu pegar o meu tablet de novo porque eu tô muito ansioso pra analisar essas imagens como o trabalho de espião! E eu esqueci de uma coisa, Robobo! Isso é o trabalho de espião! E se tem trabalho de espião... Nossa! É hora da transformação! Prontinho! Eu tinha esquecido de usar a nossa nova musiquinha Tava sentindo mesmo que tava faltando alguma coisa, Robobo! Mas finalmente a gente já se transformou e agora a gente pode começar a olhar, não é verdade? É verdade, vamos olhar aqui agora, vou te pegar o meu tablet Vamos lá! Imagem aí na tela, a gente consegue ver Robobo! Nessa atualização a gente vai ter um novo pet que a gente vai olhar ele com mais calma Mas na atualização aqui a gente já consegue ver a foto dele Ele parece ser um pet brigadeiro, tem uma coisa de granulado em cima dele, tá vendo que legal? Será que se eu morder ele, ele tem gosto doce também? Ô, Robobo! Ele tá doido, vai morder o pet, meu! Lógico que não! E desde quando você sente gosto? Eu acho que você nem comia comida de humanos? Ah, é verdade! Pois é! Vou dar só uma lambida então! É! Ai meu Deus! É, tá bom! Uma lambida, tudo bem! Agora não pode morder o pet, né? Meu Deus do céu! Pelo que parece, Robobo, o nome desse pet é pet coelho de chocolate, ó! Não é um brigadeiro, é um chocolate, Robobo! Que legal! Eu tô falando, só olhando a tela da atualização a gente já consegue saber tudo que vai ter de legal nessa atualização O ninja já ficou até com fome aqui, ó, só de falar de um pet coelho de chocolate Mas não precisa se preocupar, tá, ninja? Porque a gente nunca vai trocar você Você é o pet do papai e o papai vai amar você pra sempre O detetive mais lindo do mundo, tá bom? Vamos continuar olhando aqui agora então Na foto da atualização a gente ainda consegue ver também Que a gente tem duas roupinhas novas, Robobo! Vamos olhar primeiro a de trás, porque a que tá na frente eu já consigo ver que é uma armadura E eu tô muito ansioso pra ver essa armadura, tá bom? A de trás parece ser uma roupa de chocolate, eu não tô entendendo direito Mas, mais embaixo a gente consegue ver, Robobo Que esse é um outfit chocolate É o nome dele E é uma roupa adocicada E tem esse aspecto super interessante que a gente consegue ver, não é mesmo? É verdade, ela é bem bonitona, tem um chifre É, tem... Não é um chifre, são orelhas, né, Robobo? A orelha do coelho Ah, é verdade! É verdade! Meu Deus, Robobo achou que era um chifre na roupa, mas tudo bem E, galera, na frente a gente tem também essa armadura Que é uma armadura muito legal E, mais abaixo, a gente consegue ver que o nome dessa armadura é armadura coelho, galera Olha que legal Muito, muito top E, pelo que parece, o que tá dizendo aqui É que com essa armadura a gente vai conseguir saltar ainda mais alto Galera, então deixa muito like nesse vídeo Porque no próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês como que é o poder dessa armadura Porque o Robobo, ele já sabe fazer o poder da armadura Só que a gente não vai fazer nesse vídeo, só no próximo, né, Robobo? Isso mesmo! E se tiver muito, 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 muito like É isso aí! Então vamos continuar olhando porque as novidades não param E só pela fotinha a gente consegue continuar reparando Agora, dando uma olhada no mundo Pelo que parece, as cores do mundo, ó Lá atrás, Robobo, a gente consegue ver que tem a ilha, ó A gente vai ter uma torre de cenoura Muito, muito, muito legal Ano passado a torre não era de cenoura Então esse ano vai ter e vai ficar muito bonitinho, né? É verdade, muito lindo Muito legal A gente consegue ver também que a gente tem esses negocinhos que são tipo aureolas, né? Que é um negócio pra gente passar no meio O que representa que provavelmente a gente vai ter um minigame igual ano passado Que a gente precisava ficar pulando no meio dessas argolas Isso não é o nome da Aurela, Robobo Aurela é de anjo, mano Isso são argolas É verdade Muito legal Argolas, é Muito, muito top E pelo jeito, esse parkour vai ser feito em cima desses biscoitinhos Você tá vendo que os personagens estão pulando em cima de uns biscoitos? Tô vendo, é uma plataforma de biscoito, né? É, é uma plataforma de biscoito Muito legal E lá no fundo a gente consegue ver que tem um biscoito e do lado tem uma argola Ou seja, provavelmente pode ter algum minigame ligado a isso, né? É verdade Muito, muito, muito legal, galera Se a gente descer um pouco mais, a gente consegue ver essa super foto de uma bike chocolate, Robobo Olha que bonito Muito legal, Noila Olha o panco dela, como é que é É de granulado É, ele tem granulado também E a roda é de granulado Enfim, eu achei muito, muito bonita ela É uma bicicleta totalmente feita de chocolate Bem no clima mesmo da Páscoa Ah, e se a gente desce um pouquinho mais A gente vê que tem uns novos itens de decorações, ó A gente tem um sofazinho de chocolate com morango Tudo bem bonito, ó Tem um sofá de cenoura, tá vendo? Tô vendo, tem uma máquina ali, parece um jogo, né? É, parece, eu não tô entendendo Ô, Robobo, quem você tá feliz? Você tá caminhando parado? Não, eu tô parado, é Ah, tá, eu achei que você tava meio bugado Mas tudo bem E se a gente desse um pouquinho mais, Robobo? A gente tem novos guarda-chuvas Olha só que bonito A gente tem guarda-chuvas em três cores A gente tem as cores roxas Quer dizer, a cor roxa, a cor azul e a cor amarela E eles acompanham as roupinhas da Páscoa Que tava tendo no ano passado É verdade, elas são iguaizinhas, né? Você tem essas roupas aí pra mostrar pra galera, Robobo? Porque essas roupas já tem... É, claro que eu tenho Vou mostrar, olha só Tá E primeira roupa Tchuuu Olha, que legal Nossa, como assim você colocou tão rápido essa roupa, Robobo? É, porque eu tenho poderes Ah, é, tá Eu esqueci dessa coisa, tá bom Tudo bem Então, galera Essa é a roupinha azul que tava mostrando lá Junto com o guarda-chuva Aí, qual é a próxima roupa, Robobo? Tchuuu Tá, próxima roupa É essa roxa Muito, muito, muito legal Olha que top E a próxima deve ser a amarela, né? É a amarela Olha, é a mais bonita, na minha opinião Ah, deixa eu ver Que legal Nossa, Robobo A gente vai fazer muita coisa com essas roupas na Páscoa Vai ficar muito legal Pessoal Além de tudo isso A gente também vai ter um passe-premio Cara, na verdade Deixa eu pegar o meu tablet Pra eu olhar aqui a foto dele Que eu não tô conseguindo ver a foto Mas eu sei que vai ter Deixa eu olhar junto aqui Olha que legal Vai ter um passe-premio Como em toda atualização Pra gente conseguir itens exclusivos, né? Talvez essa armadura vai tá no passe-premio Como nas outras atualizações Muito, muito, muito legal E dessa vez A gente também vai ter como Trocar presente, Robobo Que novidade é essa? Pois é, Nória Nessa atualização Agora a gente vai poder Trocar presente com nossos amigos E aí Sabe como é que é, né? Você vai poder me enviar Muito presente E eu não vou te enviar nada, né? Ô gente, por que que eu vou te enviar? Não, não Tem que enviar Se eu mandar o presente pra você Você tem que mandar pra mim também Não, mas Eu sou seu amigo Você não é meu amigo Oxi Eu que sou seu amigo Mas não Você é meu amigo Eu sou seu amigo também Que história é essa, Robobo? Ai, ai O Robobo é meio bobo mesmo, gente Ele acha que Ai, ai Coisa de robô Mas enfim, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Nesse vídeo a gente mostrou pra vocês Tudo que vai ter Na nova atualização Que deve chegar já amanhã Ou então se você estiver vendo esse vídeo amanhã Saiu hoje Ou então se você estiver vendo depois de amanhã Saiu ontem Enfim, eu não sei quando você tá vendo Mas Não esquece de ativar o sininho do canal Pra não perder Nenhuma novidade Porque a gente vai avisar vocês Quando sair a atualização Fechou? Enfim, pessoal Não esquece também de passar no canal Do Robobo Porque a gente vai postar Vídeo da atualização lá Jogando E vai ser muito, muito legal Fechou? Enfim Eu vejo vocês Até a próxima Uma feliz Páscoa E dá tchau, Robobo! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!